Olá, sou Paulo Barreto, engenheiro eletricista e coordenador da divisão técnica de instalações elétricas do Instituto de Engenharia. Convido-os para o curso sobre patologia das instalações elétricas, que será realizado dos dias 11 a 14 de setembro, no período noturno, das 19 às 23 horas. O objetivo do curso é fornecer aos profissionais da engenharia faliosos subsídios teóricos e práticos para identificar origens e causas das anomalias que possam ou venham a surgir nas instalações elétricas. O curso será ilustrado com vários casos práticos e demonstrando que muitas anomalias podem ser evitadas ainda na fase de projeto. Um curso de extrema utilidade para quem atua nas áreas de comissionamento, inspeção predial e perícias em instalações elétricas de baixa tensão. Conto com a participação de vocês. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto